Estamos aqui na Churrascaria Gaúcha, esse lugar maravilhoso onde você também pode fazer sua festa, evento, confraternização. Vem comigo! A Churrascaria Gaúcha oferece um lugar climatizado, um ambiente muito espaçoso, com uma decoração super moderna. Um lugar perfeito para você trazer sua família, seus amigos e saborear o melhor churrasco de Ribeirão Preto e região. A casa também conta com esse ambiente externo, olha só que lindo! E para as crianças, é claro que tem o espaço Kids todo especial. Os pratos são deliciosos, o espeto misto é o carro-chefe da casa. Aqui também tem pratos à la carte, como filé parmegiana, filé fazendeiro e muito mais. Se você não puder vir até a Gaúcha, a Gaúcha vai até você, através do aplicativo ou pelo delivery. Churrascaria Gaúcha, o prazer está no sabor. Vem pra cá!